Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael Vivlaco, estou gravando mais uns 60 segundos aqui na Levante. O que era para ser uma sexta-feira calma no mercado local, uma emenda de feriado, na verdade não foi nada disso, foi muito agitado. A gente começou o dia com os mercados em alta lá fora, impulsionados pela Itália, né? Ontem tivemos um acordo entre os dois maiores partidos por lá e saiu um governo, que finalmente faltava lá, os mercados se animaram, aí logo mais saiu o payroll, que é o dado de geração de emprego da economia americana, que foi positivo, veio acima do esperado, as bolsas lá fora, tanto aqui, estavam andando bem. E aí, um pouco antes da hora do almoço, saiu o anúncio que o Pedro Parente, o presidente da Petro, renunciou ao cargo e aí a gente viu o mercado desandar. Mas tivemos muita volatilidade, a bolsa chegou a cair em 60 e fechou no campo positivo, uma alta de pouco mais de 0,60 e com a Petro caindo 14%. Então, muita volatilidade, muita agitação por aqui, mas fechamos ainda no campo positivo. Na semana que vem, o político e o institucional devem tomar conta do mercado, a gente vai ver o impacto, vai começar a sentir o impacto agora do fim da crise, da greve na economia e vamos ver como é que vai ser esse segundo trimestre. É isso, bom final de semana a todos e até mais, pessoal.